As florestas, os ecossistemas com elas relacionados e os seus produtos e serviços são os eixos da investigação desenvolvida no Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Cerca de 150 investigadores procuram dar resposta a questões que a todos nos preocupam, como a seca, os incêndios e a gestão sustentável dos recursos. O CEF está organizado em quatro grupos de investigação. O grupo For Eco dedica-se à ecologia florestal. O For Bio centra-se na gestão sustentável de recursos bióticos e nos serviços do ecossistema. O grupo For Change estuda a gestão sustentável e multifuncional dos ecossistemas florestais e agroflorestais. Já o Fortec investiga os produtos florestais e as biorrefinarias com base florestal. Grande parte da investigação é feita em Portugal, mas os trabalhos estendem-se da região mediterrânica às regiões tropicais e subtropicais. É um centro de investigação onde se cruzam estudantes e investigadores de várias nacionalidades trabalhando em temas diversos e com grande sinergia interdisciplinar. Um ambiente multicultural onde são desenvolvidas diversas pós-graduações, nomeadamente programas doutorais. O Centro de Estudos Florestais foi criado em 1976 para dar resposta a questões levantadas pela expansão das plantações de eucalipto e da indústria de pasta para papel. Com o passar dos anos, alargou-se a investigação respondendo a preocupações globais como as mudanças climáticas e a sustentabilidade dos ecossistemas e dando particular atenção à fileira da cortiça. Há também uma forte aposta na interação com a sociedade e os utilizadores do conhecimento, destacando-se o desenvolvimento de ferramentas de gestão florestal e simuladores de crescimento da floresta. O Centro de Estudos Florestais partilha a visão da Floresta 2020 da União Europeia e olha para as florestas como ecossistemas vitais, produtivos e multifuncionais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar humano num ambiente saudável. Legenda Adriana Zanotto